Verte decente, já não é fácil Ainda mais quando o mundo torna tão difícil Nem saia curta ou um decode Ser você mesma já é o suficiente Todo mundo já sabe disso Todo mundo menos você Baby você me impressiona como ninguém Pela maneira que fala e respeita-se Tão precioso e mais bela que o rubi Com o Senhor Oh oh E não é tão brilho Se você disse o que eu vi Fizeria por quê? Eu valorizo a modéstia que amei em você Agora preste atenção no que eu vou dizer Quase o seu corpo e tempo no Espírito Brilha a luz de Cristo Vão, vamos lá, vou te explicar Não tem razão pra querer tanto se mostrar O que notamos é o seu caráter Só de aparência não tem que se preocupar Todo mundo já sabe disso Todo mundo menos você Baby, você me impressiona como ninguém Pela maneira que falo, ele respeita-se Tão preciosa e mais bela que o rubi Como o Senhor Se você disse o que eu queria entender E a porquê Eu valorizo a modéstia que amei em você Agora preste atenção no que eu vou dizer Quase o seu corpo e tempo no Espírito Brilha a luz de Cristo Baby, você me impressiona como ninguém Pela maneira que falo e respeita-se Tão preciosa e mais bela que o rubi Com o Senhor Não é sobre mim Você me impressiona como ninguém Pela maneira que falo e respeita-se Tão preciosa e mais bela que o rubi Com o Senhor Não é sobre mim Se você disse o que eu queria entenderia porquê Eu valorizo a modéstia que amei em você Agora preste atenção no que eu vou dizer Guarda o seu corpo O tempo no Espírito Brilha a luz de Cristo 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 Brilha a luz de Cristo